É uma vibração, tanta emoção, tudo quer se agitar Vamos pegar agora o peixinho, cada um vai pegar o peixinho, ó Vamos jogar o peixinho lá pra cima, fazendo uma chuva, muito de peixe, viu? 4, 3, 2, 1 E joga, 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 joga Joga o peixinho, joga o peixinho, joga o peixinho, joga o peixinho, joga o peixinho Joga o peixinho, já o peixinho, já o peixinho